Sou diretor comercial da Móvel James, situado em São Bento do Sul, Santa Caderna, Brasil. Nós somos um fabricante de imóveis tradicional na indústria moveleira. Exportamos em torno de 30% da nossa produção, no que representa 20% das exportações, são produtos de linha que nós atuamos dentro do mercado interno. Isso nos deixa muito confortáveis. Temos muito a agradecer a esse desempenho através da parceria que nós temos com o Brazilian Furniture e a Apex. É evidente que o responsável por isso é a Móvel, em função de que nós temos muitos associados que também usufruem do Brazilian Furniture, que a cada ano vem desenvolvendo um bom trabalho na seleção dos importadores e trazendo importadores bastante profissionais e trazendo resultado para todos os associados do Brazilian Furniture.